O falafel perfeito, verdinho e crocante. Primeiro a gente coloca o grão de bico de molho, depois dá uma lavada e uma secada no pano de prato. Coloca todos os ingredientes no processador e vai mexendo e parando. O ponto é quando você aperta e a massa fica uma só. Não me coloca farinha, hein? Faz bolinhas, tudo bem se esfarelar de leve. Nessa hora você já pode congelar assim no prato e depois colocar num pote. Ou você pode assar virando na metade do tempo no forno alto, ou fritar em óleo quente até ele ficar bem douradinho em volta. E tá pronta essa maravilha, espero que vocês gostem. Até a próxima! Sanduíche vegano de carne desfiada com molho barbecue e salada coliçal. A estrela dessa receita é a casca da banana. Mas não precisa ficar de preconceito ou fazer cara feia, que eu te garanto que você vai gostar. É só tirar a parte branca da casca da banana e deixar de molho na água com vinagre por no mínimo 20 minutos, mas pode deixar na geladeira e acumular as cascas durante a semana. Desfia com a mão ou com a ajuda de uma faca, igual eu fiz no vídeo. E depois é só refogar uma cebola na frigideira com azeite, sal, alho e depois refogar a casca da banana. Refolga bem, adiciona todos os ingredientes que estão descritos na legenda e refolga por uns 20 minutos. Se secar, pode adicionar um pouco de água. Para a salada é só misturar todos os ingredientes que também estão na legenda e aí monta o seu sanduíche. Eu passei um pouco mais de maionese vegana, a carne de casca de banana e a salada. E tá pronto esse seu... Bora fazer um dadinho de tapioca vegano com uma geleia de pimenta caseira? Para essa receita a gente usa a tapioca granulada, tempera com sal, pimenta do reino e levedura nutricional. Leva o leite vegetal para o fogo até quase ferver e despeja por cima da tapioca. A gente vai misturar por uns 3 minutos até ela absorver parte do líquido e chegar nessa consistência. Transfere para uma travessa untada com um pouco de azeite, cobre com papel filme e leva para a geladeira por algumas horas até firmar. Aí é só cortar os dadinhos e pode levar para fritar, assar ou congelar para fazer depois. Aqui eu testei uma versão frita e uma versão assada. Para fazer a geleia de pimenta adicione em uma panela pimenta, maçã, açúcar, água, uma pitada de sal e suco de limão. Cozinha isso por uns 5 minutos até ferver e chegar numa consistência de geleia. E tá pronto! Tchau, tchau!